Amizade é tudo Essa é pros amigos Um sentimento natural Que acontece com razão É tudo Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito e vão Vai lá, meu irmão Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus É Deus quem escolhe quem vai se dar bem É Deus quem vai se dar bem É Deus quem vai se dar bem немножко Vamos lá E o momento É Deus quem vai se dar bem Se inscreva no canal. 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 E aí